O União São João e com esse belo chute de Maninho fez 1 a 0. O gol do União também foi bonito, um gol de André. Final 1 a 1. O União São João tem a quarta colocação e 10 pontos. O Marília com 7 pontos está na décima posição.